E aí pessoal, beleza? Rima Sulogada aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 517 mil inscritos, 1 aos 600 mil inscritos, rapaziada. Então bora lá reagir às batalhas. Esse nível é tão incrível, como você acompanha, se apanha junto com o beat. Uou, voltou no meio do kit. Eu tinha uma quebrada tão forte que você achou que era o repeat. Ou não, era só tudo rimando. Isso são 4 versos, mano. Isso é prepotência de verdade. Você quer ver o que é potência? Se eu botar o pé no acelerador, você sai dessa cidade. Bravo demais, mano. Tá ligado, mano, que agora não embrasa. Você realmente tem a total convicção que quer falar de potência logo comigo, o piloto da NASA. Uou, você não é um voto de páscara. Tá ligado, mano, que agora Marcos não entende. Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA. Mano, tô a passos à sua frente. Você não tem potência, meu mano, você não é foguete. Até porque você sabe, você não é um freestyleiro. Você pode se achar o cara, mas roda de tudo. Eu sou o Sputnik, porra, eu que cheguei primeiro. Você é Sputnik, você chegou primeiro. Na 12, eu vou te explicar como é que é. Você é piloto da NASA, os menores a gente passa rapidinho, se eu tô de XRE. Então... Bravo demais, mano. Fala, mas não em banco. De R.A. eu sou foda, empina a boca do pé no banco. Ah, ah, empina a moto com dois pés no banco. Dudu empina a moto com os dois pés nessa cara. Eu tava com ação, enquanto vocês iam perguntando se tinha um lote de 5 e era da rara. Então, não, 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 tá? Dudu, você tá marcando o ditonga que a roupa é outra, rapaz. Porque o papo é bem indiferente. Então é melhor você não pagar de pagoezinho, que ia da ponte pra cá. Eu posso pegar minha mata, mano, não importa, meu amigo. Eu tô passando nessa porra, faço drift a lama. Você falou também pra motoqueiro fantasma, seu corpo pega fogo e você vira combustão espontânea. Ou você pode falar tudo o que eu tô falando, pra ser sincero, mano. Então olha esse oriente, é tipo motoqueiro fantasma. Você é um motoqueiro, eu sou um fantasma e você sai da minha frente. Motoqueiro sem plazga, pistola com imeração raspada. E é aquele famoso cara que passou pegando chama, botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada. Bravo demais, mano. Muito bravo. Dudu a massa nesse ralda. Se você quiser me trombar, arruma confusão comigo. Se for uma radeira, melhor eu só... Pode botar fogo dentro da minha casa. Não importa porque cê sabe que eu não entendo as paradas que você mana. Você fala um monte de merda, só tem o clobo, então eu sou super ação. Bota fogo, eu virei nego drama. Então... Por isso que a minha rima, mano, agora é partida. É tipo o nebro dama, destruíram minha casa. Foda-se, eu tenho um horagem pra me dar várias camisas. Olha pra coxinha. Olha pra coxinha. Não, vou olhar pra coxinha. Cê fala de grega, mas cê sabe que não é um mito, é um interlúdio. Claro que eu não falo da coxinha, sério, mito da cavera. Parou na batalha, então hoje é o mito do estúdio. Mas eu falo dímido de não acreditar. Cê sabe que agora, mano, é o dropei. Cê pensa que mitologia é ferceu, mas cê não é o morfeu. Então na batalha hoje eu morfei. Eu tô mais pra quatro braços, escrevendo quatro letras e mixtape ao mesmo tempo. Eu tava na caverna de batalha, tava na do batalha, esse mocego ali não tava vendo. Do minuto de cabeça pra baixo, arrumo um hobby pra MC que é muito fraco. Mas você não é Alfred, tá mais para Robin, pois cê não tem emprego e nem importante. Cê é só um pela saco. Não é assim, mano, agora é o começo do começo. Cê não é bem 10, na verdade cê é bem sim, mas erra o arremesso. Nos playoffs cê sabe que eu falo aqui. Cê é assistência, mas cê não vai conseguir dali. Mas eu falei de morfa a quatro braços, mano. Cê não entendeu o que cê ouviu? Quem disse que quem só morfa é o bem 10? Eu sou o revoltado, então pode chamar Kevin 10 mil. Não, não, você não é revoltado, é ruim, mas até amanhã. Vamos diferenciar a criança do homem, você é o MacMill. Cê não é o Kevin assim, pois eu sou o Kevin Durant. Eu sou o MacMill, mano, eu tô mais para o Mac, o amor, fazendo rimas novas. Esse cara é muito fraco, filhão, pois enquanto tu escalda, cê tá distante igual caldas novas. Não, não é assim, mano, mas cê sabe que você joga no campo aqui de que chute. Eu chego de Nike, você não é cara das novas, você é o MacMill, é do McDonald's, você perde em fast food. Filhão, você tá de Nike, mas me chame até de Cristiano, pois não entro em campo sem Cristiano. Ronaldo, eu tô mais para o jogador da minha rua, que é melhor dar de 10 em você até descalçou. Então, cê pode falar muita merda, a chuteira nunca fez um jogador dentro de campo. É por isso, mano, não importa se eu tiver de chute ou microfone, de karaokê, mano, eu sei que eu sou o bom no canto. Cê tá ligado que cê vai mais tipo um pombar. Seu split flow tem muito suporte, tá ligado, tá ligado, mano, isso que me irrita é muito tipo, tipo, tipo. Eu sou tipo eu, tipo que se for da U, você me segue em referência a sua cita. O superstar não excita, não tem vida, não tem nada disso. Mas semana não estressa, fala que atropelo, na Fórmula 1 não existe zeta. Infelizmente, moleque, cê tá ligado nessa base, certamente cê é galinha. É que você fala que meu pro, eu tenho muito suporte, quando você começou, me fala pra mim se você não tinha. Você já nasceu perfeito falando pros cara, esse é o exemplo que eu falo aqui pra tu. Infelizmente, você sabe, mano, eu tenho que admitir que essa porra é natural aí, Dudu. Esse papo de falar de tempo é muito perca de tempo, por isso que eu sempre repito o tempo toda hora. Hein, eu sei quando começa difícil, mas me responde que não deve que cê começou a bora. Não, não sou poseiro do rodo, nem florime, nem na roupa. Mas te explica, puxa vibe com um, me te ataca com a outra. Não conhece, voltou pra isso, volta pros funk, que acho que lá cê era compromisso. Já que cê só tinha que sarrar o pedão, se sentiu pra pistar, favelado, mafazão. Mas hoje você perdeu, cuzão, no terreiro onde Dudu pisa, não existe punk de galodão. Falou! Boca, cê falou que bate com uma mão, depois vai com a outra. Suave do funk, você relembrou. Eu não pujo, eu pato de frente, aqui a cria do corredor. Coisa que cê não conhece, você tá perdendo. Por isso eu ganho que você não tá entendendo. Se a gata te espancando, e geral tá vendo. E o agate nem é a montagem do minigame. Os homens subiu essa choque de 10 mil volts. Você é cria do corredor, eles brotaram, cê foi igual boat. Ficou passando na favela, ou não? Já que você é só polo, cê não passa de um cruzado. Demorou, eu vi os cria, e corri igual boat. Depois eu fui pra laje, e peguei minha colt. Se a gata não aceita, peguei os caras, pagamos de malandão, e eu vou na cabeça. Subiu pra laje, pegou sua colt, e se fudeu. Virou notícia, trouxa, armado em cima, morreu. Falaram que o tal Dudu pegou no mic e deixou um corpo no chão. Demorou, parceiro, deixou mais um corpo no chão. E a plateia viu que gerou uma multidão. Mas deixa eu te falar, parceiro, aquilo ali era tudo faz junto. Eu queria pegar, tu inglês. Ih, tá pagando de Michael Jackson. Mas você não foge a sua morte, porque Senna é bom. Mas sabe por que eu que me trouxeram as rimas? Eu tô em capa de jornal, e não foi com balas, foram com rimas. Mata esse cara no trap, eu não sei. Cê joga boom bap ou qualquer bitch, agora irmão te ensino, sou sensei. Eu nasci como o rei do flow. Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu. Eu não precisei, eles que vão gritar. E agora que tá tudo bem. Quero ver você mandar uma rima, me ganhar nessa batalha, que sem copiar alguém. Inutilidade, na verdade, o talento você não tem. Mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você sem macabarrado, sua game. Não, não, não me importo com isso. Na verdade, mano, cê é comum. Quando eu nasci um rei. Trabalhei e me tornei um. Mas sabe agora como eu faço. Deixa aqui comigo, Jay, a Luque tá chegando na levada, eu me partilho seu espaço. Mano, eu tô falando pra caralho. Tá ligado, mano, é que eu sei. Vou matando esse cara, agora mano, eu lembro que você é safarou, que era sensei. Mano, você fala que é sensei. Mano, você tem dado que cê manca. Mano, esse cara sua boca que é F, já preta, não sei lá, só fecha branca. Você, agora eu se tornou um rei. Mas agora eu faço o que eu posso. Mano, espírito santo, nunca foi visto hoje em dia, sabe que é tudo louco. Olha o que esse cara fala, mando reparar que quem de Lia pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia. Sem essa alegria, muito bem. Sem toda visualização, então espera que eu trouxe também. Sem questão de visualização, mano, você abençoa o sujeito homem. Espírito santo, desconhecido hoje, tem grito de guerra com o meu nome. Sem questão de visualização, ninguém deu nada hoje na Bahia, tão gritando Dudu. Mano, isso é mentira, cê sabe como é que eu faço, que é bem, bem. Quem conhece até sabe do pinto, Dudu, você não pode pagar. Pô! Cara, tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo. Disse o cara que cê é conhecido, como é que é comparado comigo. Ei! Ei, mano, agora pode pá. Cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pegar. Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só. Realmente a gente é comparado, mas ser comparado não quer dizer que eu sou pior. Ei! Tá ligado, mano? Então pode pá. Realmente, Atlântico, atacou a minha passagem, vim no seu estado aqui pra te matar. Ei! Mas calma, desse jeito, então. Ei, mano. Vamos, mas calma, calma, calma mesmo, mano. Quero ver esse liga. Ei, a look vai chegar agora, mano. Mas você arrumou briga. Sempre, calma, mano. E você arrumou briga. Ei, a look te matando. Com a levada camomila. Ei! Na verdade, mano, calma, aê. Cê sabe que agora eu mato você. Gelado, então fica fio, aê. Ei! Não, 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 não. Acabo contigo na construção. 70, só que você não consegue, porque você não manja de promesação. Ei, relaxa, que gelado sempre eu tô. Faz menos 15 aqui no Palo Sul. Com aquele flow camomila. Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu. O meu flow é sempre opióide. O seu da mão foi tipo malorfina. Mas o meu vice é igual mescalina. Vende na boca igual cocaína. Enquanto os emissos que é só flow não dá show. Toma um pouco no assunto é rima. Então, rapaziada, que foi a reação das batalhas do Dudu. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 517 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou. Tchau.